A CIDADE NO BRASIL Bom, uma grande surpresa, não vou te mentir não, tá? A gente que está acostumado a ir a feiras gigantescas em São Paulo, no Rio e etc. Vim a convite da revista, que é uma revista que tem muito carinho, sou colunista da revista e tudo. Não esperava ver tanta gente, esse network maravilhoso, as noivas aqui tendo contato com vários profissionais. Eu acho que uma tarde para uma noiva aqui equivale a um mês de pesquisa. Então ela está tendo contato com vários profissionais, profissionais selecionados pela revista. Então não está aqui quem quis, mas sim quem pode estar aqui. Então isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que me impressionou muito positivamente esse belíssimo evento. estandes maravilhosos, os melhores fornecedores do Rio de Janeiro, todos reunidos ao mesmo tempo, no mesmo espaço, né? E mostrando não só em fotos, né? Os estandes com mostras reais do que cada profissional pode fazer. Muito bacana. Mostrando que existe um potencial muito grande em Niterói, né? Grandes fornecedores aparecendo. Eu não sei se você tem percebido esse crescimento, mas é bem constante. Bons fornecedores surgindo, né? Não, isso com certeza. Niterói, inclusive, foi o berço do aparecimento de as primeiras locações de materiais e tudo isso. Eu que tenho muitos anos de mercado, posso dizer que Niterói foi o berço disso, né? E nós temos espaços, eu trabalho esporadicamente aqui em Niterói, claro que não com a mesma força do Rio, apenas por uma questão geográfica. Mas eu tenho clientes maravilhosos aqui de Niterói, que fazem festas incríveis aqui em Niterói. Mas assim, eu acho que, de novo, reforço a minha feliz e grata surpresa de ver esses espaços tão maravilhosos aqui no encontro da revista. É verdade. Eu concordo plenamente com você e eu acho que o hotel também tem uma estrutura muito bacana para receber um evento como o Esporte, né? Eu acho que funcionou super bem. Com certeza. E ambientou todo mundo de uma forma muito confortável. Eu acho que foi muito bom também. Agora, mudando um pouco de assunto, Coen, espere um pouquinho para a gente esse trabalho que você... Na verdade, você é o sonho de todas as noivas e eu acredito que também é uma referência em âmbito nacional e internacional no que diz respeito à cerimonial. Eu sei que você tem entrado forte nesse... E eu acho que tudo te conduziu a isso, na verdade, né? Para que você se tornasse uma pessoa que pudesse levar essa palavra através de tanto conhecimento e tantos anos de trabalho para outros fornecedores e para outras pessoas que se inspiram para você para seguir nesse caminho. Então, por favor, como está sendo esse trabalho com cerimonialistas que têm um sonho de um dia, quem sabe daqui a 5, 10, 15 ou 30 anos, se tornar uma pessoa tão experiente ou... Luan, que tenha todo esse carinho que você e essa dedicação que você tem com as mulheres. Bom, Luana, a ideia começou... Nunca partiu de mim. Foram duas meninas do Sul, tá? Há 5 anos atrás que me pediram para ir dar um curso lá. Falei, curso? Eu já dei várias palestras em feiras e tudo. Não, gente, quer um curso aqui. Sentei com elas, fizemos uma postilazinha. Nasceu esse embrião e depois eu comecei... Muita gente me pergunta... Rocha, Roberto, você se despenca, você vem lá do Rio, aqui a Manaus, a João Pessoa, Recife, Brasília, Rio Grande do Sul, todas as cidades do Brasil, em vez de estar lá no seu escritório, atendendo seus clientes. Eu falo assim, olha, até conhecimento é uma coisa que pesa na vida, tá? Então, assim, é muito gratificante para mim ver as pessoas... E às vezes eu estou em Manaus, mas tem gente de Maranhão, João Pessoa, Roraima, Acre, cidades pequenas que eu nunca ouvi falar o nome. E essas pessoas vêm para me escutar, porque me admiram, porque gostam do meu trabalho, curtem meu trabalho. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e eu faço questão de passar dentro do possível, né? São dois dias junto com os alunos. Eles me sugam, eu termino cada dia, parece que eu tomei uma surra, né? Porque eles ficam numa tensão total, né? E qual foi a minha surpresa de aparecer para esse ano? Dois encontros internacionais, né? Um em Miami, que eu acabei de chegar essa semana, e em outubro, durante a Bridal Week, durante a Semana das Noivas, de 10 a 15 de outubro, vamos estar de novo em Nova York com um grupo de brasileiros. A intenção não é dar aula, né? Porque por que eu preciso levar um grupo de brasileiros para lá, para me ouvir? E muita gente também acha que eu estou indo para Nova York e dar aula de cerimonial. Deixo bem claro isso. Não é isso, não sou uma referência internacional. Até mesmo porque cerimonialista é um membro da família, né? Com um tratado, então tem que ser uma pessoa que te entenda, que entenda a sua cultura e tal, e que possa conduzir sua festa. Então, você não pode pegar um cerimonialista local, você tem que levar o seu, né? Eu digo que a pessoa casa com o cerimonialista antes de casar com o seu próprio marido. Então, isso na verdade é uma forma de eu, com esses anos todos, que tive, conheci cerimonialistas de fora, decoradores de fora, ceia, as fontes, onde a gente, fontes de inspiração, fonte de compra, fonte de cultura, fonte de gastronomia. Então, na verdade, é isso que a gente faz com os alunos lá fora. É mapear o local para que eles conheçam e possam passar para os seus clientes, né? Ah, você precisa comprar isso ou aquilo, ou você quer simplesmente ir para se inspirar, mas vai fazer com os seus fornecedores do Brasil, e é isso que a gente dá para eles. Que é material para saber onde olhar vestidos, onde olhar grinaldas, onde olhar bolos, onde olhar doces. Mas a pessoa vai trazer vestida, às vezes até para quebrar o mito. Vale a pena ou não vale a pena trazer? Então, ela vai confiante e já vai bem direcionada. E sabendo que quem você está indicando são profissionais extremamente competentes e que vão atender de maneira satisfatória aquele evento. Muito bacana essa proposta, eu acho que é bem inovadora, né? O Brasil tem crescido muito com o que diz respeito a sair da caixinha e aí buscar esse novo mundo que é fora do Brasil, né? Com certeza. O Destination Wedding mostra isso com muita força, né? Grandes fotógrafos do Brasil têm saído para fazer, até mesmo com as noivas brasileiras, para fazer casamentos lá fora. E eu acho que isso é muito importante, porque nem tudo você consegue levar do Brasil, né? E eu acho que você ter fornecedoras de qualidade, aliados ao seu serviço, pessoas que você te passam confiança, eu acho que é muito importante. Muito bacana esse trabalho, né? Eu soube, muito bom. E a primeira experiência foi incrível. Você imagina um grupo de pessoas, assim, eu tinha 12 alunos, né? Do norte ao sul do país, e você, só vou dar uma pequena pincelada, fazer uma aula prática de montagem de mesa, decoração, bolo, até vestido de noiva, dentro da Maison Versace. Eu estava falando para eles, gente, muitos cerimonialistas daqui de Miami ainda não tiveram essa experiência. Então, os parceiros que nós conseguimos lá foram grandiosos. Eu tive o cuidado de ir antes a Miami, selecionar as pessoas, né? Então, os alunos, o que eles conseguem com isso? Primeiro, orientar os seus clientes. Vale a pena ou não vale uma noiva ir? O que vale a pena? Então, nós tivemos contato com lojas onde comprar enxoval, com locais onde comprar acessórios. Eles agora sabem os valores disso. Existe vestido de 500 dólares, vestido de 15 mil dólares. Então, eu tenho que saber. Vale o que é um vestido de 500, né? Porque nós também temos vestidos de 500 dólares aqui, né? Então, eu tenho que saber se atende a ele ou não. Então, na verdade, foi um coaching para que esses cerimonialistas possam, com segurança, passar isso para os seus clientes. Vamos chamar isso que foi a pós-graduação do meu curso. Incrível. E eu diria que eu iria além, assim. Esse trabalho que você tem feito com cerimonialistas, é muito importante que você também conseguisse levar profissionais de outras áreas. Porque eu acho que é muito importante que eles conheçam também. Com certeza. A gente tem que olhar para fora da caixa para saber se a gente está igual, melhor ou pior. Saber no que a gente tem que mudar, no que a gente permanece. Porque daí que vêm novas ideias. Porque a fila anda. Esse mercado, cada vez que eu acho que eu já vi tudo, eu vejo que esse nosso mercado é voluptuoso, volátil, não é? Não adianta você achar, eu cheguei aqui, estou, cuidado. Tem sempre alguém antenado com novas tendências e que passa rápido na sua frente. E noiva quer a novidade. Ela não quer o que já viu e o que já foi feito. Ela quer sempre a novidade. Muito obrigada pela sua entrevista. Conte sempre com a gente. Muito obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho comigo e com o Diba Inglaterra. Muito obrigada por tudo que você tem feito. E obrigada por você ser assim, que inspira, não inspira só as noivas, não inspira só os cerimonialistas, inspira os jornalistas, inspira todas as pessoas que são fãs de um bom trabalho. Muito obrigada. Obrigado a vocês também. Tchau, gente. Obrigada. 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 Obrigada.